Acho que eu tô afim de perder o resto de sanidade que eu tenho Então eu tô aqui, no Warzone Solo Só quem jogou sabe como que é essa desgraça Mas eu vou tentar fazer um vídeo aqui hoje Será que eu consigo ser a mesma pessoa depois que acabar esse vídeo? Não sei, provavelmente não, provavelmente eu vou dar o Rage mais... É Eu sempre quis fazer vídeo aqui no Warzone Solo Mas eu já falei 500 vezes que meu PC simplesmente cai pra 40 FPS Assim, quando eu vejo alguém, né? Eu vou usar essa classe aqui porque eu comprei esse pacote do dragão E não usei nenhuma vez na minha vida Então, é, vamos usar em um vídeo Dor apenas Tá, pelo menos a minha... Nossa, tá tudo lagando, véi Só vai, só vai Deixa eu cair aqui num... Eu vou cair na TV Faz bastante tempo que eu não jogo Warzone Eu tava jogando Resurgência direto antes Mas aí eu dei meio que uma enjoada Eu tenho um monte de highlights lá Provavelmente... É, daqui a uns dias eu posto mais vídeos também Com os highlights que eu peguei lá, etc Ai, ai, ai Tem carinha caindo aqui comigo Já que eu tô ouvindo, né? Mano, olha o meu FPS caindo, véi Cara, eu devia ter colocado o contador de FPS ali no canto Aí, dane-se Eu não posso mexer nessas opções que simplesmente crasham a minha gravação Então, deixa assim mesmo Confia, confia Tá, tem um cara aqui Su... Deus do céu Só vai, mano Eu vou tentar não reclamar muito Quer dizer, eu não vou reclamar mais... Não vou reclamar mais do FPS Só vou jogar de boinha Tipo, eu não quero ganhar partida nem nada Só... Tá O cara tá na torre Ainda bem que eu... Nice, nice Tipo, eu sempre quis poder jogar o Warzone solo de boinha Fazer os vídeos trocando ideia Mesmo que não ganhe as partidas, etc Só trocando ideia Então, porque, tipo... Já que o objetivo não é ganhar nem nada Não tem por que não jogar Eu tentei deixar o gráfico mais Minecraft possível Mas quando eu olho pra lá, assim Eu não vejo absolutamente nada, velho Tipo, nada, nada, nada Tá, ouviu o cara aqui Beleza, beleza Suave, tranquilo Mano, continua caindo com o cara assim Por favor Caraca, não tem loja aqui na TV Geralmente tem Vou marcar isso daqui Porque, né É a vida Tem esse daqui, só que Aqueles predinhos são muito ruins, velho Deixa quieto Aqui pra cá eu vou ter que ir no meio do aberto, né Mas deixa eu ir pra lá mesmo Só deixa eu pegar essa caixa Deve ter Grana Ah, tem um cara aqui, mano Tá Já consegui pegar dinheiro pro Lorda Essa pistolinha não Não vai ser melhor do que eu tenho Caraca Nossa, velho Que isso, mano Meu Deus O que que tá acontecendo, cara? Tá sobre o FPS Tá 40 FPS Meu PC vai literalmente explodir, mano E o cara tinha uma arma Por que que ele não atirou em mim com a arma? Por que que ele ficou com o escudo? Não faz sentido Tá, eu tô quase com dinheiro pra pegar o loadout Vou ir pra lá pra onde que eu tinha Ah, que a mãe Deixa eu marcar de novo Porque A lojinha aqui Lá deve ter dinheiro pra pegar o loadout Aí eu fico mais de boa Vou pegar esse carrinho aqui, né Vou fazer barulho Porque, na moral, mano Jogar igual esses ratos joga Não tem como Prefiro aparecer no mapa mesmo Todo louco Só vai Se tiver alguém camperando Só me mate Só dar o beijinhozinho assim, né Eu não tenho certeza que vai ter alguém camperando nessa casa, né Apesar que não tem nada aberto Sair entrando mesmo Igual animal Nem pra ter um dinheirinho Deixa eu ver se tem algum lugar explorável por aqui Tem umas casinhas do meu lado, né Eu vou ver aqui Essa semana eu voltei a assistir Um monte de anime de uma vez, cara Por último eu tava assistindo só Gintama e Jojo Me chamaram e vi por aqui Só deixa eu ver se não tem Nenhum exótico por aqui camperando, né Porque os caras Warzone solo parece jogo de terror, mano Você chega assim Do nada tem um cara parado Fundido com o mapa Calma, calma Respira, respira Porque eu começo a ficar muito Ai, ai, ai Mas eu continuei Boku no Hero Tô no último episódio agora Gintama Tô assistindo pra caraca Pro Jojo Tava assistindo aquele Pitboy Riverside também Daorinha mais ou menos Não sei Só sei que os vizinhos Tão fazendo massa aqui Tão fazendo cimento Do meu lado Parece que tá no meu ouvido Essa desgrada Ah, eu tô com dinheiro pro Cloudout já, mano Nem vi Vou pegar lá Paz Apenas Paz Nada além De paz A minha Paz É a sua Paz Muita paz Paz E paz E paz É Linkin Park, tá Se vocês não sabem É Linkin Park Nice demais, né É Eu comprei esse daqui Fiz um vídeo só E nunca mais usei Ela nem tá upada, tá ligado Tá classe padrão Que vem nela mesmo Acho que pro final do mês agora Ah, tem um carro vindo aqui Caraca, o velho Para de cair FPS Meu Deus do céu O maluquinho tá tomando Tiro de sniper De outro cara lá, né Tato marcado Calma aí Nossa O maluco quase me deletou Só fica na paz Só fica na paz Ele tá tomando Tiro do outro lado também Nossa, jogar assim Dentro da casa É sacanagem, né Mas se eu sair Eu vou tomar tiro Do maluco do sniper Beleza Quase fui deletado Pelo gordinho verdinho E agora aquele maluco Vai ficar mirando em mim, né Deixa eu ver se ele dá um tiro É Deixa eu descer daqui Parar de ficar dentro da casinha Porque senão Vou ficar É Será que ele tem visão ainda? Não Acho que não Vou ir pra cá mesmo Não tem ninguém Tenho que mirar Porque É 4K Full HD Confia Kaká Ó Ó Rasga Ai 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 Tem um cara aqui Vai stunar Não pegou Nossa Meu FPS Tá muito baixo Velho Caraca Será que eu Acho que valeria mais a pena Eu sair daqui de dentro Do que Mano Minha mira tá pesada Ai Ai Tô dead Nossa Tô dead demais Não tem como, cara Velho Eu no Gulag Me sinto em casa, mano Ah Olha que aconchegante, mano Pior que vai ser fogo cair agora Tem um loadout lá Eu vou cair no loadout dando esse mundo Nice Tô em cima do loadout já Com certeza vai ter alguém camperando aqui Pô, na moral Tá acontecendo de tudo nessa rua, hein Isso é louco Ah, vou cair aqui Sem dó, mano Sem dó Retão Só vai Ai Nossa, eu tô sentindo Sendo olhado por 500 pessoas, mano Na moral Vou pegar a mesma classe aqui Ou não Não Vou pegar essa daqui E aí, mano De boa? Não Vem, vem, vem Caraca, o que que tá acontecendo Que não tem ninguém camperando as casas? Tem alguma coisa muito errada aqui Isso aí é rasgante mesmo Acho que tem cara aqui nessa casa Eu não sei se eu vi um maluco ali Ou se é meu O gráfico mesmo Ah, no fim nem falei, né Acho que no final desse mês Eu pego uma 3070, cara Aí já vai dar pra me jogar de boa A placa de vídeo tá muito, cara Isso aí é louco Mano, é insano Uma placa de vídeo tá 9 mil reais Saca? Isso aí é louco Ó, tem um caminhão aqui Com certeza tem algum maluco ali Deixa eu ver Eu vou É que eu não sei se eu Meu cérebro tá congelando Calma, relaxa Relaxa Eu acho que tá tudo sob controle Peguei um arco Nossa, eu gosto muito desse arco, velho Na moral Deixa eu dar de saio em ser por aqui Ah, tá aqui Vou roubar o caminhão do cara Vem Vem Caraca, velho Não tem ninguém se escondendo Como assim? Vem Meu Deus, mano Que isso? Não consigo nem subir no bagulho Tá, tô 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 Do funkeiro dançando Acho que o maluco saiu do carro E foi pra onde que eu não vi, mano Tô brisando Ah, tem uma loja aqui em cima Acho que eu vou nela Dá pra comprar pelo menos um EV, né Certeza que vai ter alguém olhando no radarzinho aqui também Só vamos, mano Ó, morrendo Ah, tá, tá Que isso, que isso, que isso Os cara não sabe gruxar Os cara não sabe gruxar sem tacar stun, velho Na moral Só vai, só vai Taca stun Isso mesmo, mano Desgraça Quase dois anos Não nerfaram a stun Não colocam um perk bom pra stun Pra conter a stun E é muito apelão, mano Ela é literalmente a melhor arma do jogo, velho Aí os cara acham que joga, tá ligado Matando assim Tacando stun Impossibilitando tudo de jogar Eu jogo Tô bravo Tô bravo, tô bravo Essa parte do mapa é bem bonita, né Essas lorezinhas Sakura? Não, Sakura só tem no Japão, né Sakura só Nossa, eu acho que eu falei um monte de merda ao mesmo tempo Sou muito bom em fazer isso, cara Tem um carinha atirando lá do prédio Não, o cara tá do prédio ou do estádio? Não sei E aí, mano De boa, vamos assistir um joguinho Tá, tá, fica não Muito tenso aqui Deixa eu virar o caminhão do lado que eu saio Assim eu tenho um cover Ai, cara Tem um maluco que tá tirando sniper Sanamente E aí Caraca, esse arco Tá, esse arco tá É uma parada que é forte Só que te deixa na mão muito fácil Porque Sei lá Se tu errar Vai passar direto pelo cara E não vai explodir Deixa eu pegar o Ghost aqui Assim fica mais suave Mano Eu tô tentando ignorar Todo o nervosismo que eu tô Porque eu pensava que eu não ia conseguir nem chegar Perto do final da partida De boa, de boa Só que eu tô jogando bem Tentar ficar virado desse lado aqui Assim eu tô protegido Com o caminhão, tá ligado? Eles tão trocando tiro por algum lugar ali Parece que eu tô vendo alguém, mano Mas não sei muito bem Deixa eu ver Tá, tem um cara ali Acho que o arco não vale a pena Eles tão por aqui Beleza Só falta Oxi Acabou a partida Caraca, mano Nem vi que eu tô ganhando Caraca Tá bom, tá bom, tá bom Eu pensei que ia sair do joguinho Fulto lutado, mas Consegui ganhar Que da hora, velho Na moral, mano Pô, velho Não sei nem o que dizer agora Mó paz Mó paz Mó paz